Olá galera, eu sou o Rodrigo e esse é o canal Rods na Garagem. Nesse canal a gente mostra uma porção de tarefas de manutenção simples que você mesmo pode fazer na sua motocicleta, mesmo que você more num prédio e tenha apenas uma vaga de condomínio como essa. A nossa tarefa de hoje é a limpeza da cavidade do pinhão da BMW F800R. Essa tarefa deve ser feita rotineiramente. Não a cada lavagem não é necessário, mas a cada 3, 4 mil quilômetros é importante que você limpe completamente a cavidade do pinhão, tanto como limpeza quanto para você verificar as condições de desgaste da peça. Para essa tarefa é importante você usar luvas, porque é uma área bastante suja. Nós vamos precisar de uma bandeja colocada aqui embaixo da moto para recolher qualquer sujeira que caia. Um pincel velho e uma escova de dentes velha para nos ajudar na limpeza das peças. Spray de óleo, qualquer marca serve, não precisa ser dos mais caros. Um rolo de papel absorvente, aqui eu uso um que é um pouco mais resistente, é tipo um pano, um pouco melhor de usar. E vamos precisar de uma chave Torx para retirar esses três parafusos aqui. Essa daqui é a capa da cavidade do pinhão, essa peça plástica aqui, e ela tem um parafuso aqui, um aqui e um aqui embaixo, que a gente precisa retirar para ter acesso então à cavidade do pinhão. Vamos retirar a peça. Tiramos a capa e aqui dá para ver a sujeira que se acumula nessa região do pinhão. Isso aqui é a lubrificação que a gente faz na corrente, somada com a sujeira da rua, do asfalto, da cidade e que aqui, por ser um ângulo, um raio mais curto, ele espirra para dentro dessa cavidade e vai se juntando, vai acumulando aqui. É essa limpeza que a gente vai fazer. Colocamos a peça aqui e aqui a gente tem o pinhão. Como que a gente verifica o desgaste do pinhão, que é um dos itens mais importantes de verificar desgaste da relação da moto? A gente deve olhar os dentes dele. Este pinhão está em ótima condição. Quando desgastado, esses dentes vão ficando afiados e eles vão ficando como pequenos ganchos. O desgaste da corrente passando por eles o tempo todo vai cavando este buraco e desgastando tanto a ponta quanto a lateral. Então ele vai formando pequenos os dentes. Esse aqui está em ótimas condições, ainda vai durar muito tempo mais. E essa é uma moto de 30 mil quilômetros, para você ver como uma corrente, uma relação bem lubrificada e bem cuidada dura bastante. Vamos então agora para a limpeza dessa área aqui. Como que eu limpo isso? Bastante simples. Spray de óleo e pincel. Então, aplique uma camada generosa aqui nas áreas onde você vê que tem graxa acumulada. E depois, pincel para retirar essa soma de areia com graxa e óleo que se acumula por aqui. Não pode ter pena do pincel e é bom que seja um pincel bem velho porque ele não vai servir para mais nada depois disso. Depois de passar bastante spray com pincel para tirar a areia e os resíduos grossos, a gente vai passar uma folha desse papel absorvente para fazer limpeza aqui dessa sujeirada toda. Agora uma limpeza mais fina. Claro, não é preciso ser tremendamente obsessivo aqui com a limpeza porque essa é uma área suja da motocicleta. É uma área que vai sujar. Depois eu vou lubrificar a corrente e obviamente isso aqui vai ficar sujo de novo. Então, não preciso ter uma preocupação de deixar essa área brilhando. Vai ficar embaixo da cobertura do pinhão. Mas é importante retirar o máximo de sujeira aqui que a gente puder. Afinal de contas, é para isso que a gente está limpando. Limpa a cavidade do pinhão, só nos falta limpar essa peça, que é o mesmo trabalho. Vou aproveitar um pano já sujo de limpar ali para tirar a parte mais gosmenta aqui com o dedo. Aqui sai uma pasta de óleo e areia grudenta. Tira todo esse excedente. E aí, feito isso, vamos para uma boa e generosa dose de spray. O spray vai dissolver essa gosma que tem aqui. Deixa um tempo para ele agir. Bastante mesmo. Não economiza no spray. Vamos dar um tempinho aqui. Está bem sujo. E agora a gente passa uma outra toalha dessas para tirar a sujeira já dissolvida. Vai passando e limpando até que fique tudo completamente limpo. Depois de limpa, a peça fica assim, sem nenhum resíduo. Aqui também já está limpo. Então vamos colocar de volta a capa do pinhão no lugar. Encaixa ela aqui e depois encaixa ela no seu lugar aqui. Com a chave, coloco os parafusos de volta. Colocada a capa no pinhão, resta lubrificar novamente a corrente, já que aqui ela está completamente limpa para esse trabalho. Obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Obrigado.